E aí, meu povo e minhas povas, deixa o like, inscreva no canal, ativa a sua notificação e estamos trazendo uma novidade pra vocês. Gente, gente, nós vamos querer outro canal aqui no YouTube. Já tem outro canal. Já tem. Comentar, se inscrever, fazer tudo o canal, vai ser do jeito que vocês podem. O canal tá aqui na descrição, o nome do canal é Matheus e seu grupo. O porquê a gente tá decidindo. Deixa eu explicar agora. Deixa eu explicar um pouco pra vocês como vai ser, gente. Gente, a gente vai continuar usando os dois canais. Só que lá a gente vai postar vídeo, mais vídeo, como vocês gostam, sem corte. Porque muitos vídeos não podem ser postados aqui, a gente vai tá variando lá e cá. Então eu quero pedir que vocês corram pra lá também. Matheus e seu grupo, o link vai tá aqui embaixo pra vocês se inscrever. E a gente vai tá postando vários conteúdos legais lá, mas a gente vai continuar postando aqui. Mas a gente vai tá um pouco mais lá. Então por isso que a gente quer pedir pra vocês irem pra lá. Uma coisa criada. Agora, Vanja. Gente, é pra vocês comentar. Lá vai ter tudo que vocês, assim, tipo, imagino, não tudo, mas lá vai ter umas coisas muito boas. E, gente, vários conteúdos novos. E, gente, vários conteúdos novos. E se inscreve, compartilha. Faça tudo que tem que fazer lá também. E o canal bateu e seu grupo. E nós contar muito com a ajuda de vocês e com a voz. Espero que vocês entendam, gente. Muito obrigada a todos que estão apoiando pelos comentários todos. E hoje já vai sair o primeiro vídeo pra vocês correrem. É hoje. Porque hoje vai ter um barco. E quem tiver incomodado, que se mude. Tá testando. Quem tá falando que vai se incomodar mesmo? Sempre tem gente que se incomoda mesmo. Mas já chega, Vanja. A gente não liga. Por isso que a gente... Não tá descomodando, né? Pra falar nada. Por isso que a gente tá falando aqui pra vocês. Correr pra lá. Lá, o primeiro vídeo... O segundo vídeo vai ser postado. É um vídeo top. Né, Nayara? Todo mundo já lembra desse vídeo? Ah, e como? Esse vídeo eu sei que vocês vão gostar. Sempre que tá saindo vídeo lá, a gente vai tá avisando vocês aqui. Vão lá no Instagram, Matos Pereira, que ele vai tá postando tudo lá também. Gente, então vai mudar tudo um pouco agora. E eu espero que vocês continuem aqui assistindo a gente. Com a gente. A gente vai pra lá. Lá vai ter desafio de água. Lá provavelmente vai ter vídeo de... Piscina. De prova. De tudo que vocês gostam. Aqui a gente vai tentar um pouco mais coisar. Abaixar a frequência e... Também abaixar um pouco os conteúdos. Porque como vocês viram esse canal aqui, o YouTube está tentando... Acabar, mas ele não vai acabar, porque... Deus sabe... Alguma coisa a falar, Nayara? É só dançar mesmo. Vão lá no Instagram, Matos quanto o Pereira. Gente, muito obrigada pelo apoio por tudo, gente. Gente, não é porque nós vamos dar uma pausa aqui que eu ia vocês... Nós não vamos dar pausa aqui. Vai ter... Nós vamos abaixar a frequência. Como nós passávamos todo dia, não vai baixar vídeo todo dia. Mas lá provavelmente vai ter vídeo todos os dias. Por isso que a gente está pedindo para vocês irem para lá. Porque lá sim, a gente vai estar com frequência total. E como vocês sabem, a gente gosta de fazer uns vídeos natural. Sem cortes. Tem muita edição. E tem vezes que aqui, assim, você está lá e teve um corte. Teve um corte porque às vezes a Vão já falou uma palavra que não era para falar. Que o YouTube não aceita uma palavra forte, essas coisas. O YouTube não aceita várias coisas, entendeu? E às vezes por isso que tem cortes. E aqui, gente, aqui no Arena nós temos umas coisas mais modas, meio diferente de falar as coisas, entendeu? Aí vocês podem pensar no YouTube também, podem imaginar a coisa que não é, entendeu? E é isso. Então, gente, nós já explicamos bem, né? A gente vai estar em outro canal, o Matheus e seu grupo. É só pesquisar aí ou, se não, entrar pelo link que tem aqui e acompanhar a gente. Lá vai ser a mesma coisa que tem aqui no começo. Arruma os meus inscritos no canal Matheus Pereira, no canal Matheus e sua turma. Matheus e sua turma. Na Yara e sua turma. E vai ser tipo o canal reserva porque talvez um dia esse volte ao normal e a gente continue indo de novo. Gente, uma coisa que nós vamos falar é que nós não vamos parar. Não é verdade? É verdade. Jamais, nunca. E a gente vai tentar de tudo, aproximar mais vocês cada vez mais. Então, igual eu já expliquei, vão lá nesse novo canal, que é o canal Matheus e seu grupo. Tá olhando todos os conteúdos. A partir de hoje já começa a postação de vídeo e amanhã vai ter um vídeo melhor ainda, né? Tu sabe qual é o vídeo, Vanja? Deixa eu te contar no teu ouvido, só pra te dar uma história. Tu sabe, né, Nalhara? Eu sei. Gente, esse vídeo, vão logo se inscrevendo lá, logo lá, dando uma ajuda pra vocês logo assistindo, que esse vídeo vocês vão gostar muito. Esse vídeo é top, gente. Tá imaginando. Então, se vocês tiverem ideia de vídeo, vão trazendo aqui pra gente, que a gente sempre tá atendendo esse vídeo de vocês. Arriscado repetir o vídeo 60 vezes pra me assistir esse. Imagina você. Esse vídeo e outros vídeos, vocês podem dar ideia, sugestão do que vocês querem pra gente tá trazendo. Então, gente, essa foi a explicação. Vão correndo pro canal Matheus e seu grupo assistir tudo. Um beijo e fiquem com Deus.